Após a FBI entrar no caso, Bolsonaro é indiciado pelas joias que recebeu de presente. Olá amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora e a Polícia Federal acaba de enviar para a PGR o pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que chama a atenção é que o FBI atuou diretamente para isso. O FBI chegou a interrogar Mauro Cid, que está em solo brasileiro, mas foi obrigado pela Polícia Federal a responder os agentes americanos. Vamos entender esse caso após o recado que eu tenho para você. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox. Mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verissol e retinol. O que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele. Além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Hoje encerra a promoção do pote extra. Na compra de qualquer kit Regenere, você levará mais um pote totalmente gratuito. Mas só vale até esta quinta-feira. E a promoção não será prorrogada. O FBI interrogou Mauro Cid e atuou para o indiciamento do militar e do presidente Bolsonaro. Os agentes americanos influenciaram diretamente na investigação contra Bolsonaro. Inclusive fazendo buscas e apreensões em solo americano para incriminar Bolsonaro. Enquanto os policiais federais brasileiros tentavam construir uma investigação que seguia a linha de raciocínio de que Bolsonaro teria se apropriado das joias para vendê-las e embolsar o dinheiro, o FBI aparece com mais joias que teriam sido dadas pelo reino do Bahrein. Os policiais federais brasileiros foram direcionados pelos agentes dos Estados Unidos a incluírem essas novas joias no indiciamento. O FBI também foi para cima do pai do Cid, o general Lourena Cid. Cid pai comandava a Apex em Miami, que segundo o FBI foi usada para transacionar as joias recebidas pelo presidente Bolsonaro. Mas vamos lá. Qual seria o crime de Bolsonaro segundo essas investigações? Eles alegam que Bolsonaro não recebeu as joias como pessoa física e sim como presidente da república na figura de chefe de Estado. Porém existe o critério de presente personalíssimo. Foi esse critério que Bolsonaro usou para ficar com as joias e posteriormente vendê-las. Mas os agentes federais estão dizendo que um relógio não pode ser considerado personalíssimo. Isso só serviria para bonés, gravatas, chinelos e perfumes. Isso porque esses objetos possuem um valor baixo. Para embasar isso, eles usam uma resolução de 2016 do TCU. O ministro Walton Alencar deixou claro que joias preciosas não poderiam ser consideradas personalíssimas. Essa, inclusive, é a desculpa de não pedirem a devolução dos presentes do Lula. Eles dizem que esse entendimento só passou a valer em 2016. Na minha opinião, um relógio é um presente personalíssimo. Mas como é Bolsonaro, uma das alegações para embasar esse entendimento é que se alguém quisesse corromper o presidente, ele poderia pagar a propina em forma de presente caro como uma joia. Inclusive, esse é o argumento da esquerda, que Bolsonaro recebeu as joias como forma de facilitar a venda das refinarias brasileiras para empresas sauditas. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro, Lorena Cid, Mauro Cid, Frederico Assef e Fábio Vaigarta. As acusações são de peculato e organização criminosa. Um dos pontos curiosos dessa ajuda do FBI contra o general Mauro Cid é o fato de citarem a visita do militar ao acampamento patriota na frente do PG em Brasília. O que isso tem a ver com as joias? Isso só mostra os interesses dos Estados Unidos pelos fatos que aconteceram no processo eleitoral brasileiro e após ele. Teve uma apreensão da Polícia Federal que foi bem atípica ano passado. Foi a apreensão de quatro celulares do advogado do presidente, Frederico Assef. Eles abordaram o advogado num restaurante em Brasília e pegaram o celular que estava na mesa e ainda obrigaram o advogado a caminhar até o carro e pegaram os celulares que estavam no carro. Agora surge uma informação que eles utilizarão as mensagens de Assef para abrir novos inquéritos contra Bolsonaro. Na época, o Assef questionou muito a quebra de confidencialidade entre cliente e advogado, o que feria suas prerrogativas. Vale lembrar que tentaram realizar buscas contra o advogado de Adélio Bispo várias vezes, mas sempre foi negado, pois diziam que tinham que preservar o advogado. Em depoimento ao FBI, Cid confirmou que estava tentando vender as joias a mando de Bolsonaro. Já o presidente ficou calado no depoimento para a Polícia Federal. Outro fato curioso é que Lula liberou 102 milhões de reais para a Polícia Federal antes do indiciamento ser realizado. Agora, cabe ao Procurador-Geral da República fazer ou não uma denúncia contra Bolsonaro. Se Paulo Gonet assim o fizer, o STF pode aceitar a denúncia e o presidente Bolsonaro virá réu. Apesar do indiciamento, a Polícia Federal preferiu não pedir a prisão dos suspeitos. O que vocês acham?